Vemos este jogo como um jogo complicado, como todos têm sido e todos vão ser até ao fim, mas vamos a Braga para 3, 2, 3 pontos e continuamos na luta pelo título. Talvez joguem com o bloco um bocado fechado, mas nós temos a estratégia bem delaneada para contrariar isso. Sim, sabemos que é difícil, estamos a 4 pontos, não dependemos só de nós, mas nesta segunda volta jogamos 4 vezes aqui em cada. Vamos 3 vezes fora, mas penso que aqui, com 4 jogos em cada, pronto, nosso público, pode estar a nosso favor e conseguir recuperar essa desvantagem, para o primeiro lugar.